E a Secretaria de Saúde ampliou a carga horária de alguns servidores, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, para 40 horas semanais. O objetivo, reforçar o atendimento a pacientes com coronavírus. E além dessa, outras medidas também estão sendo estudadas pela pasta. Um documento interno da Secretaria de Saúde vazou antes mesmo de ser aprovado pelo secretário. A circular traz determinações mais duras para o enfrentamento à pandemia. A superlotação dos hospitais e a sobrecarga dos profissionais de saúde tem feito o governo avaliar medidas mais drásticas de combate ao coronavírus. Um documento interno assinado pelo secretário adjunto de assistência à saúde, Petro Sanches, no fim da tarde desta segunda-feira, circulou entre a categoria. Entre as determinações que começariam a valer hoje e iriam até o dia 5 de abril, estão. O fechamento de todos os ambulatórios da atenção secundária, o remanejamento de todos os especialistas, incluindo profissionais odontológicos e anestesistas. Há também a recomendação da suspensão de licença-prêmio de servidores durante este período. O desbloqueio de todos os leitos de enfermarias de unidades hospitalares, além da suspensão de todas as cirurgias eletivas cardiovasculares, oncológicas e transplantes na rede da Secretaria e IGSDF. Após a repercussão, a Secretaria de Saúde esclareceu que a circular da área técnica ainda precisa ser aprovada pelo secretário Osney Okumoto e validada pelo GDF. Para a presidente do Conselho de Saúde do Distrito Federal, o documento só reforça o nível crítico da pandemia. A manutenção de percentuais elevadíssimos em ocupação de leitos de UTI, ela é a tal ponto que por mais que aumente o número de leitos, você já não tem profissionais de saúde em quantidade suficiente para atender essa demanda. Então, essa circular traz aí o dispositivo de remanejar esses profissionais do nível secundário para o nível hospitalar. Isso causa um efeito imediato na assistência às outras demandas que não sejam Covid. Por isso agora, todo cuidado é pouco.